E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e a Pedra Filosofal de Playstation 1. E bora lá, então, estar aqui com a nossa campanha, que eu não tenho ideia, na verdade, do que a gente tem que fazer agora, né? No último vídeo, a gente fez aula de Herbologia e os negócios de quadribol e tudo mais. Bom, vamos voltar pro castelo, né? Pode ser que seja isso que a gente tem que fazer. Bom, eu realmente não sei. Mas foi engraçado, né? Tipo, eu demorei 40 minutos pra pegar 75 pontos. Aí teve... 90 pontos, na verdade. Aí teve o abate dos pontos lá pra contar lá pra taça das casas e tudo mais. Aí agora, teve... Já ganhei 100 pontos, tipo... Já ganhei 100 pontos em 20 minutos. Ah, já peguei o ponto daqui. Caput, Draconis! Tá, vamos ver. Acho que a gente tem que vir pra cá, né? Eu não sei exatamente pra onde que a gente tem que ir. Cadê o pessoal, mano? Olá, Harry. Ainda não conseguiste encontrar os feijões de todos os sabores de cera dos ouvidos amarelos? Dá-nos os feijões e nós dizemos-te a senha para o retrato do velho varão. O George e eu deixámos algo atrás do retrato que te vai dar muito jeito. Ah, acho que a gente vai ganhar a figurinha do Harry com eles. Tá, mas não é aqui que a gente precisa vir. Tá, feitiço. A gente já aprendeu dois feitiços. Ai, tem que pegar 50 feijões amarelos. A gente não pegou nem uma figurinha até agora. Ah! O jogo não explica, né? Para onde que a gente precisa ir. Lá vamos nós, então, sair andando pelo castelo. Aproveitar para explorar e ver se a gente encontra alguma coisa, né? Deixa eu ver pra cá. É... De encantamentos e tudo mais, né? Tá, talvez a gente tenha que vir aqui pra cima, né? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Ah, é aqui mesmo, hein? Antes estava trancado. Agora está aberto. Aparentemente. Tem um save aqui, tem alguma coisa aqui pra baixo, que está fazendo barulho. Oi. É o save o barulho? Ah, é aqui. Cuidado com as armaduras. Acho que o Peeves, eles fez alguma coisa. Espero nunca encontrar nenhuma. Eu acho que a gente tem que entrar aqui, né? Nossa, dá pra ouvir os barulhos das armaduras. Ah, lá as armaduras. Tá, a gente veio aqui só pra pegar os feijõezinhos. Então, vamos ver pra outro lado. Tipo, aqui? O que que pode ter aqui? Vestíbulo de entrada. O que que é um vestíbulo? Ó, esses loadiscos são muito bons, mano. Os caras pegaram várias... Vários cenários dentro do jogo e tudo mais. Ué? A gente voltou pro raio de entrada. Como assim? A gente deu a maior volta. Então, a gente olha pra cá. Ó, três feijõezinhos. Ah, mais armaduras aqui. Ah, aqui é só pra pegar feijõezinhos também. Até tem um save aqui, mano. Pra quê? Que lugar pra salvar o jogo. Sendo que tem um outro save aqui. Tá. Pra cá, a gente volta lá pra torre da Grifinória. Não é isso? Torre de Grifinória. Será que a gente tem que ir lá pra fora? Ah, será que a gente tem que ir pras masmorras? Pra lo de poções pela primeira vez? É verdade. Eu não olhei isso. Vamos aproveitar que a gente tá aqui no áudio de entrada e ver se tem alguma porta aqui embaixo. Deve ser isso, com certeza. Deve ser ali. Aqui é o quê? Sala dos retratos. O grande salão, né? Deve ser ali. Vamos pra lá, mais moças, né? Aí! Tá, agora acho que a gente se achou, então. Cara, que loucura. Ficar perdido no jogo. Pior que como eles mudam os acontecimentos, né? No jogo, às vezes você não consegue lembrar. Tipo, ah, você vai tentar lembrar o que aconteceu nos filmes. Só que ele não segue muito bem. Então, tipo, você fica perdido. Ô caramba. O seu estatuto de celebridade não lhe dá o direito de ser bisbolhoteiro. Desapareceram miolos de preguiça da minha sala de aula. Não há lição de poções até eles serem devolvidos. É, não é aqui, então, que a gente precisa vir. Mas que medo, hein? Você tá entrando no lugar. Você vai descendo. Tá, tipo, mó escuro. Aí, de repente, você vira uma esquina. E tá lá o Snape, assim, parado no meio do corredor. Aí chega perto e a gente conversa com você. Você já fica... Meu Deus. Que que é isso? É um fantasma? Deixa eu ver, então, aqui, essa sala de retraso. E depois a gente vai pro grande salão, então, né? Que é o último lugar que resta pra gente ir. Ai, daqui é o... Mas é agradável ver uma cara nova. E de Gryffindor e tudo. Que bom. Não me lembro da última vez que abri. Eu estou um bocado enferrujado, sabe? Não sei se ainda consigo. No entanto, se conseguires descobrir a senha correta, eu tento. Vá lá procurar, então. Mas tenha cuidado. Há criaturas estranhas à solta. Tá, acho que a gente pega... Daqui é a senha do retrato que o Fred e o Jorge vão nos dar, né? Tá, deve ser aqui que a gente tem que vir, então, né? Não é possível. A gente olhou todas as salas que dá pra gente ir. E não aconteceu nada. É, não é aqui também, mano. A gente tem que ir lá pra fora. Uh, será que a gente vai conseguir completar aqui os feijõezinhos? Ah, a gente completa. A gente completa, sim. Vou pegar um a mais, até. Que bom que ainda é contado, né? Às vezes tem uns jogos que você tem que pegar tais itens e eles são contadinhos. Se você perdeu um, já era. Tá, meu Deus. É engraçado como o castelo muda, né? Tipo, do primeiro filme pro quinto filme, por exemplo. Nossa, como é diferente. E do quinto pro oitavo. Do oitavo, é. Oitavo, barra, sétimo, né? O das filicas da morte também muda as escadarias pra caramba. Tipo, total. Nesse jogo aqui nem tem escadaria, por exemplo, né? Tá, vamos lá falar com o Fred e Jorge, então. Vai, tipo, no Ordem da Fênix, por exemplo. Atrás, ali da... Do salão principal, tem o... Caraca, dá pra escorregar. Caput, Dracones. Tem o qual que é o nome? Uma porta, né? Uma porta que vai pra sala de troféu lá e tudo mais. Aí, aqui, nem isso tem. Não tem uma porta ali atrás. Sem contar que é diferente o hall de entrada e tudo mais também. Obrigado pelos feijões com sabor a cira dos ouvidos. A senha para o retrato do velho barão é... De um nada. Espero que encontres o retrato. Vai valer a pena. Até logo. Nossa, você já pensou se daí faz parte do jogo? O jogo te obriga a fazer ele 100%, praticamente. Eu não reclamaria, não. Se dá conteúdo, né? Se dá história pra... Pra gente conhecer o jogo, é bom. Ou desafios também, né? Apesar nem ser história. Se tiver desafio, tá ótimo, já. Bom, quase certeza que a gente tem que ir lá pra fora, então, né? Continuar lá fora. Ah, a gente talvez tenha que ir... Aqui, aqui, aqui. Talvez a gente tenha que ir ver o Hagrid. Pode ser. Mas vamos fazer esse negócio aqui do barão, então, agora. Que a gente pegou a senha. O imunado. Muito bem, jovem. Essa é a senha correta. Vamos lá ver se consigo mexer estas dobradiças velhas. Ele já pula antes dele abrir a porta, tipo... Tá bom. Uh, uma vassoura. Nossa, que que é isso? Animbus 2000. A vassoura é de qualidade superior, leve e veloz. Ah, se eu não me engano, no... Teve um jogo do... De PC que eu joguei, né? Obviamente. Que você comprava também uma vassoura do Fred George. Agora, acho que era... Não, era o Prisioneiro de Aska. Não sei se era a Pedra Filosofal. Acho que era... Era a Câmara Secreta. Câmara Secreta que a gente ganhava a vassoura. Tá, então quer dizer que a gente terminou de pegar os feijões amarelos. Agora tem que pegar 70 azuis. Que eu já perdi alguns lá na... Na parte de Herbologia. Se der pra gente entrar lá, a gente pode entrar lá e pegar os feijõezinhos de novo. E os outros dali, eu não sei, né? Como é que a gente vai pegar? Ainda não apareceu. Pelo menos eu não lembro de ter visto. Tá, o esquema é a gente vir aqui fora mesmo e... Ah, a gente não pode ir pra Herbologia de novo. A gente tem que seguir pra cá, então. Deixa eu deixar o jogo salvo. Que esse vídeo a gente ficou só rodando, né, escola? Basicamente. Ah, a gente precisa de vida, né? Deixa eu pegar aquele sapinho. É, provavelmente é aqui mesmo que a gente precisa vir, porque... O único caminho que tem é aberto. E já olhou todo dentro do castelo. Alfred Jorge de novo. Queres a senha para o retrato, Wary? Traz-nos feijões todos os sabores azuis. Mas tem cuidado. Há algumas criaturas bastante estranhas à solta lá fora. Ah, tem que pegar... Aqui a gente pega a senha diferente. A minha gatinha caiu no poço. Não lhe consigo chegar. Não lhe consigo chegar. Se eu posso por lá embaixo, ajudas-me? Se chegares ao fundo do poço, talvez a encontres. Caraca, mano. Se chegaram ao fundo do poço, eu não gostei disso não, mano. O cara tá... Querendo que eu chegue no fundo do poço. Beber poção. Simplesmente bebi uma poção que tava no chão aleatoriamente. Que doideira, Harry. Se você encontra uma poção no chão, você vai lá e bebe. Sem saber de onde que ela veio. E por onde ela passou. Quem fez. O que colocaram nela. Qual poção é, né? Tipo... Eu costumava ter um puffskin. Mas o Fred e o Jorge usaram-me pra treinar as bludgers. Bludgers. Ah, eu lembro disso. Ai! Ele vai ficar nos seguindo. A gente tem que alimentar ele com alguma coisa. Que acho que é isso aqui mesmo. Uh, feijãozinhos roxo. Ou azul. Na... Na modelagem é roxo. Mas no desenho ali em cima é azul. Vai, bicho. Mais rápido. Come aí. Nossa, bicho. Muito feinho. Tá. Vem comer mais aqui. Acho que tem uma hora que ele para. Onde você tá indo, bicho? Aqui. Ele não tá crescendo. Eu lembro que ele crescia depois de um tempo. Vem cá, bicho. Pra cá. Aí. Comei. Tem bastante pra você. E eu preciso dos seus feijõezinhos. Então, muito obrigado. Mas qual é o sentido, né? De ele comer esse negócio e... Cagar um feijão. Agora, aqui estás, tu. Espero que te tenhas portado bem na aula de Herbologia Ari Podes ir à floresta A buscar-me umas sementes de fogo De uma planta rara Ah, isso eu lembro Vive logo a seguir ao portão das Gorgones Ultimamente têm acontecido Muitas coisas estranhas Tem cuidado No de PC tinha que pegar esses negócios também Eu lembro muito bem Nossa, a casa dele é voando Total Então, a coisa que a gente pode fazer também É olhar a casa dele Ver se encontra alguma coisa lá Ou pra lá também Qual que é o caminho certo? A gente não consegue entrar Pra cá provavelmente a gente não consegue vir também Então só pode ser pra lá Sai da frente, Ari Está um monstro enorme lá embaixo É verdade, né? Como é que fica aquele gatinho lá do cara? A gente simplesmente largou o gato lá O retrato aqui Olá, és um aluno de Grifindor, não és? É agradável ver uma cara nova Se queres continuar Tens de saber a minha senha Quando a souberes Volta aqui E eu abro para ti Eu fico aqui pendurada Por uns tempos Boa sorte Jovem Grifindor Ok, a gente já sabe a localização desse outro quadro Agora a gente precisa só juntar os feijõezinhos Que faltam 50 Nossa, a gente já pegou 20 Pegou tipo uns 15 Só com aquele bichinho lá Comendo Os matos Estava salvado mesmo aqui Que estranho O jogo está marcando que passou só 50 minutos Sendo que já deu praticamente mais de uma hora já Que que é isso? Ai Ai Como eu tô errando? Mano, mas como assim? Oh, mentira que não pegou Pronto Engadio nervoso Vai ter que colocar ele no lugar de volta Ok, abrimos a porta Sucesso Feijões, feijões Três Ah, achei que ia cair tipo uns dez, sei lá Agora a gente vai fazer o desafio do Hagrid, né? Pegar as sementes de fogo e tudo mais Caraca, mano Tem um caminho longo, né? Até chegar aqui Ah, uma poção aqui muito aleatória No chão de novo E o Harry vai e bebe Eu não beberia Você tá muito louco Ok, tem mais um save aqui Que eu vou fazer o seguinte, então Né? Esse vídeo a gente explorou bastante o castelo e tudo mais E eu vou já encerrar ele por aqui No próximo vídeo a gente continua, obviamente, né? Enfim, então pessoal Se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei Seus sorrisos Compartilhem suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixe um comentário abaixo também Se dá e se inscrevam no canal também Também não se esqueçam de ativar o sininho Para receber notificações De quando você ver um vídeo novo aqui no canal Enfim, então Pessoas, até a próxima Falou-se Tchau Tchau